Eu trabalho tanto com cenas reais quanto imaginadas, né? Assim, eu trabalho, já estou trabalhando com pintura faz 15 anos e nos primeiros 10 anos eu trabalhei com colagens para a criação das pinturas e nos últimos 5 eu comecei a encenar com tudo que eu queria que tivesse na pintura antes para depois pintar. Então, se for ver, os dois procedimentos são familiares já para mim, assim. E o que eu estou mostrando aqui é uma mistura total entre realidade e fantasia e esses dois métodos de trabalho. Essa pintura é um exemplo do que eu quero dizer que é tudo foi encenado por mim antes de começar a pensar em pintar. Então, aqui é uma sala que é bem anos 70 da casa do meu avô, no interior de São Paulo, onde eu passei todas as minhas férias de infância e tenho uma relação muito... Essa questão de memória afetiva é o lugar que eu tenho memórias mais intensas e profundas. Então, eu fui com a ideia de, através dos elementos, tentar reviver um auge dessa casa, da minha infância, daquela alegria infantil. E aí 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 E aí